Música Esta é a história de Maria Francelina Trenes, 21 anos, nacionalidade alemã e Bruno Soares Bicudo, 29 anos, que servia na Brigada Militar Gaúcha. Bruno notaria um grande amor, quem sabe, até doentio, por sua namorada Maria. No dia 12 de novembro de 1899, quatro soldados do primeiro regimento de cavalaria da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, encontrando-se de folga, por ser um domingo, em plena estação Primaveril, acompanhado de outras mulheres, resolveram aproveitar o dia para os prazeres de um piquenique. Escolheram para o local o Morro do Hospício, onde hoje é o bairro Paternon, nas proximidades da chácara de bananeiras onde serviam. No dia em questão, todos compareceram acompanhados de suas respectivas namoradas e iniciaram uma bela festa. Entretanto, ninguém imaginava que ela acabaria em tragédia. Em um determinado momento, Bruno começou a agir de forma estranha. Os amigos relataram que ele começou a falar coisas desconexas. Seu olhar mudou e ele se voltou à sua namorada Maria. Logo, eles iniciaram uma pequena discussão na frente de todos. Envergonhada pela situação, Maria o chama para longe dos amigos e tenta resolver a briga. O tempo passa e os amigos começam a estranhar a demora do casal. Eles então partem à procura. Eis que a cena que encontram não poderiam imaginar, nem nos seus piores pesadelos. Perto de uma grande figueira, jazia o corpo de Maria Francelina. Com a garganta cortada e toda ensanguentada, seu corpo ainda se debatia. Ao seu lado estava Bruno, segurando uma faca, ainda apresentando o olhar estranho de antes. Seus amigos, que também eram soldados, tentaram desarmá-lo, mas sem sucesso. Temendo por suas vidas, acabaram chamando reforços. Ao ver que sua prisão seria inevitável, Bruno ainda tentou o suicídio, mas foi imobilizado e levado para a prisão do quartel. Já preso, Bruno clamava que nada lembrava do ocorrido. Seus esforços em se livrar da pena foram em vão. Foi condenado a 30 anos de prisão, onde acabou falecendo 7 anos depois. Os motivos de sua morte também são controversos. Alguns afirmam que ele foi assassinado por outro interno. Outros relatam que sua morte foi devido a complicações renais. Pouco tempo depois da morte de Bruno, um forte vendaval assolou a região e a figueira, onde o corpo de Maria havia sido encontrado, foi arrancada com raiz e tudo. Os moradores da região construíram uma pequena capela no local em homenagem a Maria, que passou a ser conhecida como Maria de Golada. Com o tempo, começaram a aparecer relatos de pessoas que fizeram pedidos e foram atendidos. Ela começa então a tomar o status de santa e atrai os mais variados tipos de devotos. Conta a lenda que um belo dia, um policial visitou a capela e lhe fez um pedido. Queria conquistar uma antiga paixão. Mas ao sair do local e descer o morro, ele foi brutalmente assassinado por um interno, que havia escapado do hospital psiquiátrico. Foi quando ficou claro as regras da Santa Maria de Golada. Ela atende a todos os pedidos de seus devotos, menos os de policiais. E aí 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 E aí